Música 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 Eu sou a sua morte e o meu pai Eu vou missão e vou se afirmar Eu sou a sua vida que eu quis viver Eu vou decorar a minha luz Eu vou decorar a minha luz Eu vou decorar a minha luz Eu sou a minha vida que eu quis viver Eu vou decorar a minha luz Eu vou decorar a minha luz Oi! Faltam! 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 Amém.